Beleza pessoal, sou eu Thiago Campos fazendo um novo vídeo para vocês Dessa vez estou aqui com o Export 1.6 2013 Sigma Bom, esse carro aqui o proprietário recebeu uma indicação através de um cliente nosso Para nós fazermos aqui uma análise de um barulho que estava na região da correia E fazer a inspeção, tá? Então vou estar mostrando para vocês ali o decorrer do diagnóstico Eu já tinha passado para ele o diagnóstico, ele foi e o proprietário já foi e já fez a aquisição das peças Eu vou estar mostrando para vocês aí qual o barulho que é, que está acontecendo E para que caminhos nós vamos tomar ali, beleza? Bom, esse aqui é um serviço rotineiro, tá? Acontece bastante e eu vou estar mostrando aí para vocês, beleza? Aqui, outra situação também Ele diz que fez a manutenção anteriormente em uma outra oficina Porém não resetaram a luz de manutenção Vou desligar, vou dar partida aqui A luz da chavinha ali, ó Olha lá, ela fica piscando E ele falou para nós estar fazendo esse reset também, beleza? Fica piscando a luzinha de chavinha de manutenção Vamos estar fazendo a avaliação aí, também dessa chavinha aí E efetando o reset aí, beleza? Bom Vamos seguir aqui com o diagnóstico, tá? O barulho que está na região aqui da correia dentada E estamos aqui com o transdutor de escape Transdutor de ressonância, desculpe E vamos fazer o teste ali, tá? Vamos colocar ele aqui numa região aqui melhor Ele é um barulho bem chato, tá? Na fase fria dá mais barulho Olha aqui, vamos colocar aqui no alternador Beleza? Agora vamos colocar lá na bomba d'água Olha o barulhinho de onde que vem, ó Ó Bastante ruído Vamos colocar aqui no alternador de novo, ó Ó Alternador menos ruído Mas ele na fase fria, ele dá mais ruído ali na região da bomba d'água Deixa eu diminuir a escala aqui Vamos com 200 milivolts, vamos colocar 100 Gostaria que pegar na fase fria Olha aqui na bomba d'água, ó Ó Olha o tanto de ressonância que está dando Agora vamos colocar aqui na alternador Ó Menor Mais próximo aqui, olha lá Beleza? Estou colocando aqui na região do alternador, ó E vamos colocar lá na bomba d'água, lá de novo, ó Ó O ruído está vindo todo aqui da bomba d'água Beleza? Bom Estaremos aí efetuando aí a troca dessa bomba d'água O proprietário já fez a aquisição de uma bomba d'água Correia É... Dentada E a correia elástica, ó Tá? Correia dentada está aqui da Daik E o rolamentinho tensor, beleza? Vamos estar efetuando a retirada e retirada aí da tampa de válvulas Vou fazer a inspeção aí dessa junta da tampa de válvulas Conforme for, nós já vamos fazer a aquisição aqui Ok? É... Vamos estar desmontando E estar mostrando pra vocês, tá? Com o transdutor de ressonância Dá pra nós vermos o ruído maior na fase fria Agora quando ele esquenta, diminui Mas ainda dá o barulho Não sei se dá pra vocês ouvirem Tá? Mas na fase fria É que o tempo que eu estava filmando Conversando com vocês Foi diminuindo o barulho Mas o barulho é o que está na bomba d'água, tá? É... Vamos estar fazendo a inspeção aí E eu vou estar mostrando Pra vocês Vamos retirar aqui tudo E o decorrer de serviço Beleza? Pessoal, seguindo com a desmontagem aqui da EcoSport Olha lá Mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui como que está A parte de baixo aqui da polia E ó Olha O eixo dela como que está batendo Ó Enfolga Ele acaba batendo Interno ali E gerando ruído, né? Então não ficou o rolamento Então aqui tem que trocar a bomba d'água por completo Já iniciando o vazamento aqui, ó Beleza? Então é isso daí Agora lá vamos desmontar o bichinho aqui Bom Aqui já tirei a capa da correia Tirei aqui a tampa de válvulas Pra nós podermos aqui Estar efetuando aí É Conferindo ali o sincronismo, né? O carro originalzinho Tá no ponto aqui certinho, ó Ó Você encaixa a ferramenta aqui na mão Sem esforço Beleza? É Tiramos a capa aqui E ele vai um pino, né? Quando você gira o sentido horário Ele vai um pino aqui pra travar o virabrequim Pra quem não conhece Trava em PMS ali Na verdade ele não trava Ele é um pino que é colocado E o virabrequim Quando você gira o sentido horário Ele acaba encostando nesse pino Aonde ele fica Perfeitamente ali em PMS Sem sincronismo, né? Aí você põe o pino Encaixa a ferramenta ali O comando e virabrequim Estão sincronizados Beleza? Vamos tirar essa bomba d'água Tirar essa correia E efetuar a limpeza aqui E prosseguir com o serviço Bom pessoal Daqui da Sigma Tirei aqui a carcaça Da válvula termostática Tirei a carcassinha E observem Que ela vai numa região bem chatinha Mas Pro cliente Economizar aqui Dei a sugestão Pra ele De nós trocarmos Essa válvula Tá? Questão de vida útil De uma forma preventiva Olha lá Tá? Como que ela tá aqui por dentro Vamos ver se ela tá raspando Olha ali Já tá raspando Ou seja Já abria torta E ela Qualquer momento Poderia dar problema De superaquecimento O carro já tá com Cinquenta mil Então já vamos trocar De uma forma preventiva Pra evitar Dor de cabeça Para o proprietário Beleza? Então vamos agora Partir aí Pra Montar Já solicitei Uma válvula nova Vamos estar efetando A troca E prosseguir com o serviço Ali Tá? Já tirei a bomba d'água Agora vamos Guardar chegar A válvula termostática Vamos fazer uma limpeza Aqui E prosseguir com a montagem Beleza? Seguindo com o serviço Olha lá Correia já instalada Bomba d'água instalada Válvula termostática Trocada Já dei duas voltas Aí no virabrequim Tá? Conferido o sincronismo Aqui ó Já tá montado certinho Ó Ferramenta Entra aqui na mão Ó Beleza? E O pino Aqui na lateral Aqui Do bloco No Sincronismo Do virabrequim Vamos tirar ele já Ó Ok? Vamos tá tirando aqui Ó Levar um bujão no lugar Né? Pra tampar o furo E é esse pinguinho aqui ó Beleza? Vamos prosseguir com o serviço Montar Colocar a água aditiva Na proporção certa E prosseguir com o serviço Pessoal Aqui da Export Chegou a hora de funcionar Já tá? Já foi colocado Água Com o aditivo Aqui na proporção Beleza? Vamos efetuar aí O funcionamento Dela Antes de nós Funcionarmos Vamos Entrar aqui E vamos apagar a luz Da chavinha Que ficou piscando Tá ok? Como que faz Pra apagar a luz? Vamos dar partida aqui Pra No início do vídeo Eu mostrei Ó Vamos desligar E dar partida aqui ó Ela fica piscando ali ó Tá vendo? Apagou as luzes E ela fica piscando E ela fica piscando O que nós vamos fazer? Vamos desligar Ligar a chave Vamos no botão Trip Aqui ó Vamos procurar aqui Serve On Beleza? Agora vamos segurar o Trip Aqui por 3 segundos E ele vai ficar off Pronto Já está Programado Pra próxima Manutenção Agora ele não Não fica piscando mais Beleza? Deixar ela funcionando Aqui na marcha lenta Esperar Atingir a temperatura Do trabalho E Andar com o carro E fazer os testes Rodagem aqui Pra ser entrega Ao proprietário Beleza? Bom pessoal Acabei de chegar aqui Na porta da oficina Beleza? Monitorando a temperatura Deixei ele um pouco Aqui em marcha lenta Vamos ver aqui A temperatura caindo Bateu 100 graus Acabou de ligar O eletroventilador Vamos ver até quanto Que ele vai cair aqui Ok? Aqui está marcando O mínimo 97 Que foi a hora Que eu acessei aqui O gráfico Ele estava em 97 graus Então a tendência É ele cair aqui Está me mostrando Aqui o mínimo Agora está caindo a temperatura Que ligou o eletroventilador Vamos aguardar ele Atingir o mínimo Andei com ela O carro está andando bem Sem barulho Sem problema nenhum E aqui Nas condições Que está aqui Já pode ser entrega Ao proprietário Primeira vez Estamos fazendo a manutenção Nesse carro aqui E Mais para frente Tem mais coisa Para fazer Mas aí Fica a critério Do proprietário E no controle Da manutenção Vai ser devidamente Orientado E vamos prosseguir Com a nossa manutenção Vamos ver O quanto chegou O mínimo Aqui Bateu 91 Agora está subindo De novo Beleza? Tem hora Que você Dependendo Se você acelerar Ele cai O mínimo Aqui 90 Andando A tendência Ele cai Um pouco mais Mas daí Entra a função Da válvula termostática Beleza? Que vai manter A temperatura ali Acima aqui De 80 Graus Não pode cair Abaixo disso Caiu abaixo disso Tem problemas aí Nessa válvula termostática E afetando aí O consumo do carro Beleza? Até o momento Aqui monitorando Está tudo ok Vamos voltar Falhas aqui Não foi detectada Nenhuma falha No sistema Ok Podemos Dar Finalização Aqui no vídeo E Espero que vocês Tenham gostado Quem está assistindo Os vídeos nossos Pela primeira vez Eu só tenho a agradecer Se inscreve no canal Compartilha Ajuda nosso canal Crescer E vai acabar Incentivando a gente Cada vez mais Postar vídeos Do nosso serviço Beleza? Lembrando Pessoal Eu posto vídeos Não é para ensinar Não é para crescer Mais do que ninguém Mas sim É para mostrar aqui O dia a dia Nosso Nosso trabalho E espero que vocês gostem Beleza? Até a próxima Valeu Fui! Fui!